Pessoal, Júlio César Esculturas trazendo mais um vídeo para vocês sobre arte. Onde a gente está aqui hoje, eu e meu irmão, o Júlio Bajkow, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, mostrando para vocês o cemitério do Bonfim, esse monumento aqui, que é da família Falsi. Para quem não conhece, esse monumento foi de um dos principais construtores que ajudaram a construção de Belo Horizonte, onde ele simboliza algumas características da família, onde aqui tem essa imagem do Cristo abençoando o trabalho. Essa alegoria criada aqui para a família simboliza a bênção do trabalho que o Antônio Falsi era um trabalhador da área da construção e a principal característica da vida dele foi dedicada ao trabalho. Mas aqui ele nos mostra o símbolo da caridade, onde mostra uma senhora entregando um pão para um morador de rua, com uma pessoa carente, onde era uma característica muito marcante também do Antônio Falsi, que era a dedicação aos pobres também. Eles eram de uma família rica, mas mesmo assim eles não deixavam de ajudar as pessoas. Então, pessoal, um conteúdo de arte, com todo o respeito à família Falsi também, estamos no cemitério do Bonfim, que é o primeiro cemitério de Belo Horizonte. E é muito marcante aqui a presença da arte nas esculturas, como a gente pode ver ao fundo, tem a Serra do Curral e algumas outras monumentos que são muito marcantes. Inclusive, pessoal, tem muitas pessoas aqui que estão se juntar as conhecidas como principais prefeitos, governadores de Belo Horizonte. Fica aí para você, pessoal. É uma dica, se você quer visitar uma parte histórica de Belo Horizonte, o primeiro cemitério de Belo Horizonte, o cemitério do Bonfim. Fica um pouco depois da área central aqui, onde tem uma presença muito marcante da arte, arte deco, arte antiga, né? E mais vídeos nos próximos do canal aí, pessoal. Fica um pouco depois da área central aqui,